E aí, Rafa, Blog N3, tô aqui numa rua que é bem movimentada pelos bares, restaurantes e casas doutornas. A galera vem nessa rua pra procurar diversão adulta, sabe como é que é? Passa uma noite legal, né, com uma pessoa aí agradável, com o hospital, vocês entenderam, né? Eu vou tentar mostrar um pouquinho aqui, ver se eu consigo aqui, porque eu não sei se vai ser embaçado de filmar essa parada. Mas tudo pelo bem da ciência e pelo bem do meu vlog, pelo bem da minha vida mesmo, porque eu preciso voltar pra casa. Beleza? Vambora! Tô aqui na rua já, ó, o clubzinho ali, a galera cola ali, as meninas ali comparecem ali pra tomar ideia, conversar, tomar um drink, together, sabe como é que é? Tem mais um barzinho aqui do meu lado, então a gente vê muito gringo, muito europeu, uma tailandesa, mas muita gente vem pra tirar uma onda ali, pra se divertir, tem as meninas aí, ó. Ali é o outro bar que a galera cola ali também, aquele cantinho ali, ó, o cantinho ali também, tem as meninas, as meninas, as meninas aí, ó. Posso filmar muito aqui, tem que ficar ligeiro, tem as meninas, tá tudo aqui, passando aqui, essa motinha, ó, tradicional aí. Ó o churrasquinho, churrasquinho bonito, ó, churrasquinho. Ali tem o club, ó, vou filmar aqui pra vocês, ó. Aqui é mais um, velho. Então essa rua aqui é bem lotada, bastante gente, assim, mulherada, passando aí, dando rolê. Local que a galera vem pra se divertir, tomar um beijo, ó, fazer aquele negócio together, às vezes, né, coisa e tal. Mas enfim, queria mostrar pra vocês aí, que Bangkok também tem balada, né, também, a noite de Bangkok é bem movimentada mesmo, né. Uma rua bem conhecida aqui, e bem movimentada também. Dá uma olhada no trânsito aí. Quem é de São Paulo como eu, já conhece isso aqui de cor e salteado, né, Avenida Paulista, Bandeirantes, Ponta Esprayada, Marginal Pinheiros, Marginal Tietê. Aqui, ó, Bangkok também não é muito diferente não, a noite aqui é bem movimentada, muito, muito cheia, né. Tem muita gente aí botando pra casa agora, pessoal de happy hour aí, também curtindo um pouquinho a noite aí, que amanhã começa tudo de novo pra muita gente. Pra mim também, que eu vou continuar trabalhando, claro, fazendo os vídeos. Enfim, mas pra vocês terem uma ideia aí, trânsito, trânsito na cidade. Eu tô aqui numa área das ruas de Bangkok aqui que é totalmente árabe, e eu queria mostrar pra vocês, tem uns restaurantes aqui legais aqui, que são todos árabes e tal, vou tentar passar na moralzinha aqui pra vocês verem. Tem umas barraquinhas aqui também, tem umas paradas e tal. Tem um restaurante mega iluminado aqui em cima, tá vendo? Isso é tudo de prata, é um estilo muito diferente, muito legal. Pra mostrar aqui de quebradinha pra vocês, ó, restaurante. Muito legal essa área aqui, comida árabe, quem curte é amante da comida árabe aí, ó. O Bangkok vai se divertir a valer. Mostrando um pouquinho pra vocês. Tem bastante barraquinha de fruta aqui. Aí tem uma, um cabeleireiro aqui, ó, quebabe também. Cabeleireiro quebabe não. Tem um cabeleireiro ali, tem árabe também. Mas aqui tem os tailandeses que vendem as paradas aqui, eles aproveitam também pra ganhar o dinheirinho deles, tá? Porque todo mundo tem que sobreviver, certo? Tem que trabalhar aí. Eu tava filmando aqui, e a hora que eu parei de filmar ali, que os caras tava me olhando ali meio de pá, né? Aí uma menininha me parou ali e começou a falar umas paradas que não entendi nada. Mas, tipo, ela era muito engraçadinha, assim. Ela segurou no meu braço e eu, tipo, levantei ela, assim, ó. Achou engraçado, fiz mais umas três vezes na quarta e falei, não, chega. Chega, filha. Pouca idade pra isso, não, né? Vamos, vamos cooperar, né, meu filho? Pelo amor de Deus. Então aqui é bem as paradas dos árabes, né? Os caras, essa área aqui, eles, basicamente, nos domina. Mano, querendo me vender a paradinha aqui, eu já tenho, eu trabalho com o negócio, meu filho. Ah, brincadeira, né? Vou comprar se eu já tenho. Então aqui é a área da galera, do pessoal árabe aí, dos turcos, né? Galera, os libaneses também. Beleza? E, rapaziada, tô de volta, voltei aqui pro hotel. É, só pra dar um recadinho pra vocês aqui, antes de eu descansar, que eu tenho mais trabalho amanhã, certo? Então, se você gostou desse vídeo, dê um curtir aqui, dê um like pra gente, se inscreva no nosso canal. Também se inscreva nos links que estão aqui na descrição, que tem o meu Facebook aí, o Facebook do canal N3. Tem o Facebook e o YouTube da Munkif também, que você pode dar uma olhada, pode conferir e pode ajudar o pai aqui, né? Nessa jornada louca, né? Vamos dar uma ajuda pro pai aí, coisa e tal, né? Humildade aí, chegando aí no sapatinho aí com vocês, certo, mano? Mostrando as paradinhas aqui de bem cac pra vocês, certo? Então, canal N3, se liga, semana que vem tem mais vlog, semana que vem tem mais vídeo. Então, se inscreva, compartilhe, curta, é nóis! Uh, ui! Tchau, tchau!